Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosinaca Arte Reciclar para mais uma arte do dia. E hoje nós vamos usar uma tábua medindo 30 cm de comprimento por 10 de largura e 1 cm de espessura. Nós vamos precisar de duas ripinhas medindo 31,5 de comprimento por 2,5 de largura por 6 mm. Nós vamos usar duas tábuas. Essa minha, ela tem 20 cm de comprimento, 10 de largura e 8 mm. Nós vamos precisar de cola branca, arame, preguinhos, corda de sisal e uma plaquinha para decoração. Vamos começar usando a nossa tábua, as nossas tábuinhas de carne e cola branca. Então, vamos começar passando cola branca nas laterais. Nós vamos vir agora com a nossa tábua e nós vamos... E vamos deixar secar. Agora, nós vamos colocar essas duas ripinhas. Vamos repetir o processo com a cola, agora nessas laterais. Agora, nós vamos pegar, ó, vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Vamos repetir o processo com a cola, ó. Ó, vamos pegar, fazer a mesma coisa. Secou, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os preguinhos. Olha, eles são bem miudinhos. E nós vamos usar dois em cada canto. Terminamos, ó, pregamos os quatro em cada canto. Vamos usar agora a corda de sisal. Deixa eu explicar para vocês. Essa corda aqui, no Japão, eu já compro ela assim. Ela tem um arame. Tá vendo, gente? Olha, deixa eu mostrar para vocês. Ela já tem um arame por dentro. Se vocês aí, onde mora, não encontrar, vocês falam, Rosa, mas como que eu posso fazer aqui? Eu não encontro desse jeito. Vocês esticam a corda de sisal, você vê que ela é meio grossinha. E passa o arame. Vai enfiando o arame. Aí, ela vai ficar desse jeito. Porque aí, vocês conseguem moldar o sisal. E ele não vai ficar caindo. Porque a gente vai usar isso aqui para a gente fazer a nossa alça da nossa cesta. E para quem mora aqui no Japão, ela vem embalada dessa forma, olha. Vou mostrar para vocês. Vocês podem procurar. No sério, vocês devem encontrar ela já desse jeito, ok? A gente tá vendo a pontinha aqui? Se vocês forem fazer em casa, então, vocês fazem isso, ó. Para dar o acabamento, ó. Vocês pegam e passam um pedacinho de durex na ponta. Vocês vão vir aqui, ó. Passar primeiro aqui no buraquinho. Tira um pedaço aqui, ó. Tá vendo? E o que a gente vai fazer, ó? Como ela tem o arame, gente. A gente vai vir aqui, ó. Fazer. Dar a volta. E, simplesmente, ó. Pronto. Está. Encaixada. Ela não vai sair. Eu cortei, ó. Vou fazer a mesma coisa. E agora, sim, a gente vai ver o tamanho desejado aqui, ó, para a nossa alça. Para mim, é o suficiente, gente, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta, como eu fiz do outro lado, ó. E vou cortar. Com o durex, a gente vem dar o acabamento aqui na ponta, ó. Ó. Como que ficou, gente. Tá vendo? É bem rústico, pelo estilo que a gente está fazendo. Nós vamos pegar a plaquinha. Vamos fazer dois furinhos aqui. Nós vamos usar a furadeira, né? O auxílio de uma furadeira, para a gente poder fazer esse buraquinho. Olha. Conseguem ver? Os furinhos, bem pequenininhos mesmo. Agora, nós vamos pegar esse arame. Ele é arame galvonizado, né? Que fala, né? Olha, ele é bem fininho, tá vendo? Nós vamos pegar dois pedaços. Eu vou cortar meio grandinho. Cortei dois pedaços iguais. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Passar ele aqui. Tá vendo? Tá vendo? E nós vamos... Vamos até o meio aqui, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai aí. Tá vendo? Ó. Vamos torcer ele bem rente. E vamos dar uma voltinha, duas voltinhas. Ó. Precisa muito, tá vendo, gente? Ó. É o suficiente, ó. Vamos fazer isso aqui também do outro lado. Bem rente, ó. Não esquece. Vai bem rente a sua madeira, ó. Aproximar aqui pra vocês verem. Tá vendo? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar aqui na nossa... Cestinha. Nós vamos pegar, olha. Olha, gente. A gente abre. Tá vendo? Nós vamos abrir aqui, ó. E vamos encaixar ela aqui, bem rente. Ó. Mostra bem de perto. Puxa bem rente mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Pra ela ficar bem firme. Centraliza. E agora, nós vamos fazer o quê? Aqui. A mesma coisa, ó. A gente vai torcer, ó. Conseguem ver? Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Vamos torcer. O que que vocês fazem? Segura um e torce o outro. Aproximar pra vocês verem. Conseguem ver? Agora, a gente vai vir aqui, cortar. Agora, a gente vem com o alicate, ó. Que a gente vai apertar aqui pra dar o acabamento, ó. Pra não machucar a mão. E a gente pega, ó. E deita ele. Conseguindo ver o acabamento. Olha como que ficou a nossa plaquinha, ó. Olha, meus amigos, como que ficou a nossa cesta. E olha, vocês vêm aqui. Coloquem as suas latinhas. Enfeitadas, né? Ou seus vasinhos. É isso, meus amigos. Olha, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer essa decoração estilo vintage aqui pra vocês. usar junto com a sua cesta. É isso, gente. Olha, se vocês gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos também gostam de arte. Deixa comentário aí que vocês estão achando da minha arte. E vamos pro próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E bye, bye. Tchau, 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 tchau.